5G muda o que? 4G fica totalmente inútil? Conexões físicas são afetadas? O que que muda do ponto de vista das pessoas com 5G? O que que muda para os negócios? O que que muda principalmente para as empresas? A Embratel te convida, vamos habilitar o próximo nível? A grande promessa de 5G é unificar um espectro de tecnologias de acesso à rede, tanto a acesso fixo, quanto acesso móvel, quanto acesso por pessoas em alta velocidade e coisas em baixa velocidade. Quando a gente olha o consumidor final, vai ter mais benefícios em termos de maior velocidade, maior número de pessoas ou objetos conectados. Mas quando a gente traz essa solução para as empresas, ela alavanca uma série de outras soluções de transformação digital. Se a gente usar as velocidades propagandeadas para 5G para o nosso celular, um celular topo de linha hoje vai encher toda a sua memória em menos de dois minutos. Então você não vai usar as velocidades limite de 5G para o seu uso pessoal. 5G é revolucionário porque permite um milhão de coisas conectadas por quilômetro quadrado. Um milhão de coisas conectadas por quilômetro quadrado, como parte natural do conjunto de protocolos de 5G, significa basicamente que a internet das coisas vai começar agora. A internet das coisas é a conexão de todos os devices, de todos os aplicativos, de todos os dispositivos. Na hora que eu tô aqui com o meu celular conectado no computador e que daí eu já passei um dado para um aplicativo de saúde, eu já tenho outro aplicativo da minha rotina, das minhas tarefas. As coisas só funcionam quando elas são simples e elas funcionam muito melhor quando elas são extremamente simples. A geladeira sai da fábrica conectada à rede 5G. Quando eu ligo na tomada da minha casa, ela olha de volta para a fábrica e diz estou aqui e quero falar com você. A partir daí, a minha garantia é digital. A interação da geladeira com a fábrica passa a ser o meu serviço, a minha qualidade de serviço. Então, a gente tá falando de implementação de inteligência artificial, de machine learning, de soluções de IoT voltadas para o agronegócio. Mais de 70% da cana brasileira, a colheita dessa cana já é realizada pela internet das coisas. Os caminhões, as colheitadeiras, os transbordos, que são caminhões especializados, todos eles se comunicam. Máquina fala com máquina através da internet das coisas para diminuir o custo do diesel. 5G, para o ambiente fabril e industrial, vai ser definidor do papel do produtor de alguma coisa física no futuro. Você começa a gerar agora uma agricultura descomoditizada. Agricultura em que o agricultor não produz milho, ele produz milho e dados atrelados àquele milho. Segurança, educação, e-commerce, tudo que for indústria vai ser afetado por 5G. Nós estamos olhando para a mudança em saúde. A tecnologia 5G, eu não tenho a menor dúvida que ela vai permitir que o que a gente chama hoje da telepropedêutica, ela aconteça de fato. Na sua casa agora você pode fazer uma teleconsulta com um profissional e você pode dispor de alguns equipamentos, alguns dispositivos que vão permitir te enviar alguns sinais para aquele profissional que está te atendendo. Carro autônomo, uma cirurgia remota, tempos de resposta na parte de educação à distância. Então você vai começar a ver aquele cenário de brincadeira do passado, da casa dos Jazz, onde a geladeira fala com a máquina de lavar, que monta a sua playlist e você começa a ver isso impulsionado em uma velocidade muito grande. Tudo que a gente usa hoje, inclusive tudo onde todo mundo está vendo isso que a gente gravou, era ficção científica há 50 anos e não é hoje. A Embratel se posiciona como um grande digital service enable de habilitar todas essas soluções dentro da tecnologia maior que é o 5G. Inclusive não só na parte de conectividade ou cobertura, mas as soluções que vem de nuvem, de conteúdo de borda, de inteligência artificial, de machine learning, do IoT mais efetivo. Tudo que faz parte do ecossistema para entregar a melhor solução para o cliente. Vamos habilitar o próximo nível? Música 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 Obrigado.